Não temos mais nenhum processo, não é, doutora Cinti? Alguém quer dizer alguma coisa? Só o número de processo, quanto foi julgado hoje nessa sessão? Foi julgado 205 processos. 205 processos. Ai, doutora Maria, esse é o seu último dia aqui. Vai deixar saudade, viu? Esse é o último dia aqui na nossa Câmara. Volte sempre. Volte sempre. Eu posso fazer outra palavra? Eu quero parabenizar a Lira pela chegada de sua netinha. Já está com cara de vovó. Eu quero parabenizar a demargadora Lira. Gostaria de saber o nome da criança. O nome da sua netinha, desembargadora? É Luar. É Luar. É Luar. Eu acho bonito esse nome. Parabéns, seja bem-vinda. Parabéns, desembargadora. Obrigada, doutora. Eu também sou avó e sei o quanto é bom. É melhor do que ser mãe, eu acho. Parabéns, desembargadora. Obrigada, doutor Leonardo. Meu neto aí pode estragar, os filhos não. Depende da situação. E também parabenizar o desembargador Mário, que recebeu agora um prêmio, juntamente com a desembargadora Jorissa. O Washington, desembargadora Lígia e todos os demais, desembargador Washington, né? Foi, de livramento. Eu não vi o Zap nisso aí ainda não, né? Foi quem que ganhou? Da notícia que eu vi, só vi os nomes do desembargador Mário, da desembargadora Jorissa, desembargador Washington e o Carlos Alberto. Não, mas alguns receberam o selo, o gabinete recebeu o selo ouro. Seis desembargadores. E, vossa excelência também, parabéns. Obrigada. Em nome da câmera. Sim, quem foi que recebeu o selo ouro, para a gente dar os parabéns, pessoal? Parabéns, desembargador. Mais cinco. Eu me acordo com os parabéns. Seis pelo selo ouro. Você tem que constar na notícia completa. Vamos dar uma olhada aqui para dar os parabéns ao pessoal, né? Parabéns, meu selo ouro. Não tendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão. Boa tarde. Boa tarde a todas. Uma ótima semana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto